As áreas rurais de Caruaru, que fazem parte da Rota do São João da Roça, é amanhã já, vocês estão acompanhando, né? A contagem regressiva da gente? Pois é. Essas áreas estão recebendo ações de cidadania com diversos serviços para a população. Ah, que bom! Além da festa, os serviços mais próximos dessas comunidades. Vamos chamar a Rebeca Passos novamente, ao vivo. Então, Ana, quais são os serviços que estão sendo oferecidos? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Tem aferição de pressão, tem vacinação, informações para as mulheres, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres. Tem auriculoterapia, ou seja, são diversas ações, diversos serviços gratuitos para essas comunidades. São um total de 13 localidades na área rural de Caruaru, e são os principais locais que vão receber o São João da Roça. Como você bem disse, já começa amanhã, em Gonçalves Ferreira. Então, essas comunidades estão recebendo profissionais de saúde de Caruaru para poder realizar diversos serviços. E aí, reforçar a importância do cuidado e também de estarem saudáveis e bem para curtir o São João nessa localidade. Então, fiquem atentos, porque a gente vai trazer o calendário agora, vai até o dia 24 de maio. Então, a cada data, em específico, essa comunidade, uma comunidade da área rural de Caruaru, vai receber as ações de saúde. Vamos conferir. David Oliveira, gerente-geral de atenção básica. David, bom dia para você. Bem-vindo à Rádio Cidade. Quais as próximas localidades que vão receber essas ações de saúde? Bom dia. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Isso, a Secretaria de Saúde, mais uma vez, junto à Prefeitura de Caruaru, hoje estamos realizando as ações de promoção à saúde, que acontecem nas prévias dos eventos no São João da Roça. Isso como estratégia de ampliar o acesso às pessoas, dar mais serviços de saúde, deixar as pessoas com a saúde em dia prontos para esses festejos. Então, a gente iniciou com essas ações no dia 9 de abril e vamos seguir até o dia 24 de maio. Então, a próxima ação acontece dia 27 de abril, no caso, nós vamos ter na Vila do Rafael. Ontem, 16, nós fizemos no Murici e a próxima é dia 19, aliás, perdão, no Rafael, na Vila do Rafael. Então, segue 19 em Rafael e 23 a próxima em Lages. Ô David, e essas pessoas podem aproveitar, não é? Quais serviços? E aí são gratuitos, né? Isso, são serviços gratuitos à comunidade, ali da localidade, as pessoas podem procurar. Então, a gente tem o nosso atendimento no Odonto Móvel, educações em saúde com a equipe de vigilância em saúde, fazendo visita nos domicílios, a vigilância sanitária nos estabelecimentos de saúde ali, trazendo atividades educativas, principalmente nesse momento que nós estamos para arboviroses, né, e alguns juízes que estão circulando. Então, a educação em saúde para essas pessoas, a equipe multiprofissional com práticas integrativas, ventosoterapia, aurículo, avaliação nutricional, a equipe do centro de testagem e aconselhamento também, fazendo testagem para hepatites, HIV, AIDS, nessas localidades. Então, essas são algumas das ações que são ofertadas pela Secretaria da Saúde, lembrando que existem outras secretarias que também estão envolvidas nesse processo, a Secretaria de Públicas para as Mulheres, a SDSDH, a Assistência Junto, e a SESP também em ação integrada. E essas comunidades já recebem as ações a partir de que horas? A ação inicia a partir de oito horas da manhã e se estende até às onze horas. Essas visitas, vocês conseguem observar o que na comunidade, né? Que as pessoas estão atentas no cuidado à saúde, reforçam a importância desse serviço, principalmente agora em época de festa, né? Tem que cuidar mais, né? Justo. As ações, elas acontecem, então, naturalmente, alguns desses serviços já acontecem na rotina, exemplo da vacinação também. Então, alguns desses serviços acontecem já de rotina nas unidades, mas a gente oferta mais serviços. Então, a gente percebe realmente que há uma adesão da população, o pessoal realmente tem participado. Então, vamos reforçar aí as próximas comunidades para que a população que está nos ouvindo neste momento possa ficar atenta. Isso. Amanhã, dia dezenove de abril, nós estaremos na Vila do Rafael, vinte e três em Lages, seguindo dia vinte e seis, Riacho Doce, dia trinta de abril, Joar. E aí a gente encerra abril e inicia novamente em maio, que é dia três, Itaúna, sete, Terra Vermelha, dez, Peladas, dia quatorze, Malhada de Pedra, dezessete, Pau Santo, e finalizamos dia vinte e quatro de maio em Lagoa de Pedra. Muito bem. David Oliveira, gerente-geral de Atenção Básica, obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Bom dia. Está aí o calendário para que essa população da área rural de Caruaru possa ficar atenta. Só reforçando, amanhã eles estarão na Vila do Rafael, o próximo é Lages, Riacho Doce e depois o Joar, para encerrar o mês de abril e aí ao longo da semana, inclusive a gente divulga aqui, Renata, na programação da Rádio Cidade, também no nosso site, todo o calendário para que essas comunidades possam ficar atentas e participar, tudo de graça, oferecido pelo município. Então vale a pena aproveitar as oportunidades. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações.